Bom dia, sou o João Paulo Sineker, físico experimental e pesquisador titular do CBPF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas na cidade do Rio de Janeiro. É com enorme prazer que o CBPF, unidade vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, participa do primeiro mês nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações. Saudamos o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, astronauta Marcos Pontes, o Subsecretário das Unidades Vinculadas, Tenente Brigadeiro do Ar, Gerson Machado de Oliveira, colegas do Ministério, diretores de outras unidades de pesquisa do MCTI e você que nos assiste nesse momento. O dia de hoje será totalmente dedicado ao CBPF, cuja sede está no que muitos consideram o coração do Rio de Janeiro. Um local privilegiado, na zona sul-carioca, entre o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Depois dessa apresentação inicial, na qual exibiremos quatro vídeos, teremos uma programação de palestras imperdíveis dados por especialistas de renome. Portanto, não perca! Nessa sequência de quatro vídeos, daremos uma ampla apresentação sobre o CBPF, de suas origens na década de 1940, a sua situação atual e a seu futuro próximo. Então, fique conosco e assista a esse material sobre esses três momentos do CBPF, um instituto brasileiro no coração do Rio, com os olhos voltados para o mundo. Fique conosco e descubra por que nosso lema é celebrando o passado, realizando o presente e construindo o futuro. E aí Obrigado.